O negócio tem nome de acessório para você jogar Gran Turismo no seu Playstation, mas apesar do nome, o aplicativo que a gente vai conhecer hoje é muito legal, enquanto solução gratuita, para você criar plano de voo, gerenciar plano de voo, acompanhar a rota, trocar ideia com a comunidade, entre muitas outras funções bem bacanas, bem legais, que a gente vai conferir no review de hoje. Se liga então que a gente vai conferir o Volanta. Rola a vinheta! Salve, comandante! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal FLX Brasil Simulação de Voo. Eu sou o Gilson, convido você que é novo aqui no canal, caiu aqui e está gostando dos vídeos, confere a inscrição. Se gostar, clique no botão subscribe, no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder as notificações que o YouTube vai sempre te avisar dos vídeos novos aqui do nosso canal, lives, estreias, em tudo. Todo o conteúdo aqui vai aparecer em tempo real para você não ficar de fora. Está convidado, tá bom? Pessoal, vamos conhecer um software novo, muito bacana. Vocês sabem que aqui dentro do canal eu já apresentei a Ivla Soft, já apresentei Little Nav Map, sei da existência do Nav Graph também, mas como eu já sou usuário do Ivla, não vou comprar duas coisas tão concorrentes. E agora entrou na parada um cara que tem nome, pelo menos o nome de retaguarda dele, é um nome de peso, que é a Orbix, cara. E quando a Orbix mexe, normalmente ela não erra. Eu quero mostrar para vocês, eu vou tirar a minha câmera agora, vocês vão ficar escutando, esse novo software, esse novo aplicativo que é o tal do Volanta. Tem nome de acessório de Playstation realmente, parece que é alguma coisa que é para você jogar Gran Turismo. Só que não, eles deram esse nome aqui para esse aplicativo, que nada mais é do que um EFB, um Electronic Flight Bag, bem simplificado. Ele está em estágio beta ainda, está vendo? Open Volant em Browser, você pode fazer pelo browser ou fazer o download para o seu desktop, que é o que faremos. E eu vou fazer junto com vocês, nós vamos instalar junto, vamos ver como é que funciona isso aqui. E eu gostei, ele funciona em todos os simuladores mais conhecidos, como o Prepared, Explained e o Microsoft Simulator 2020, e eu gostei bastante. Então vamos lá, vamos instalar, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no site dos caras, digita Volanta no Google ou digita aqui E vamos fechar essa janela aqui e vamos fazer a instalação do pacote, ele vai fazer um download aqui, o arquivo de instalação na verdade é pequenininho. Olha lá, já tá fazendo já Concluiu Aí ele vai carregar, ó Launching É muito fácil Esse negócio, cara, é muito fácil Como eu já fiz a instalação Do meu uma vez, e eu me cadastrei Ele já até pegou meus dados lá No seu caso, você vai cair numa tela De inscrever-se Pra você se cadastrar no site E é muito fácil, você vai digitar seu nome Você vai digitar, por exemplo Vou abrir o meu aqui, ó Eu digitei o meu nome, eu digitei O meu e-mail, eu criei uma senha Tranquilo, cadastrinho normal Cadastrinho normal, você vai receber um e-mail Falando que você tem que Até mostrar o meu e-mail aqui, ó Volanta Verify Your Account Você vai receber um e-mail, você vai clicar em verificar e-mail E pronto, você já tá cadastrado, já tá funcionando O que eu mais gostei Desse software, a gente vai falar de algumas coisas legais Mas o que eu mais gostei é a velocidade Cara, ele é muito rápido Porque ele renderiza pela placa de vídeo E eu dei uma fuçada nos arquivos de instalação Ele usa API Vulkan Cara, e a Vulkan é muito rápido Vídeo e X-Plane, né? Então você pode dar o zoom que você quiser, ó Não fica com lag Ele carrega muito rápido, ó Não importa quantos pontos você tenha que renderizar Se você chegar perto do aeroporto Ele vai carregando todas as informações de aeroporto Os aviões, as rodas Cara, é fantástico, vocês vão gostar disso daqui E tem algumas limitações que a gente vai falar também Bom, primeira coisa Depois que você fizer o seu cadastro Tá legal? Vou setar o seu cadastro E você vai estar aqui no volante Vai estar assim, ó Começar um plano de voltar Mas galera, eu já falei Instalou um software? Fuça, fuça pra aprender Não começa a usar não Fuça pra aprender Eu tô aqui no estado de São Paulo E vou apertar aqui o meu nome Que vai ser o de vocês Só pra vocês verem que Se você clicar na sua foto Você pode colocar uma foto pra você Tá vendo? Qualquer formato de arquivo, de imagem aqui, ó Ele aceita como foto Se você clicar aqui também no fundo, ó Você pode trocar, ó O fundo Eu coloquei a arte do canal nosso aqui do YouTube Você pode pôr qualquer coisa, tá? E aqui depois vem o seu histórico O meu tá zerado Acabei de instalar isso daqui Editar biografia Se você quiser escrever alguma coisa Eu não escrevi nada, não E close Fechamos aqui a parte de identificação Essa é a identificação Que o software do Volanta vai usar Pra mostrar pra toda a comunidade Toda a rede Já já a gente vai falar de comunidade aqui Porque aqui ele mistura tudo, tá bom? Aqui dentro de configurações, ó Dentro de configurações É onde a gente começa a fuçar Depois que você criou o seu usuário Você vai ter isso aqui Você tem a autenticação de múltiplos fatores Como em celular Que você tem que clicar no código e tal Eu não habilitei o meu ainda não Mas depois eu vou habilitar E alterar a senha Ou apagar a conta Sem segredo, né galera? Importar e exportar Isso aqui é interessante Porque os caras aqui Que fizeram O software Volanta E a gente tá falando da Orbix Miraram no Cinto Kit Pro E no Project Fly Embora eu prefira muito mais O Cinto Kit Pro Ele é muito mais completo Hoje De todos os Os programas que acompanham E gerenciam rotas Ao mesmo tempo que streamam O Cinto Kit Pro É o melhor pra mim O legal é que o importar Se você já usa o Cinto Kit Pro Quando você clica aqui Select Cinto Kit Pro Data To Import Ele vai te mostrar Que você pode importar Os aviões Os voos completados Os voos agendados Isso aqui é muito legal E eu fiz isso Eu importei os aviões Os voos não Porque eu não tava ligando pra isso Mas os aviões eu importei E veio bonitinho, cara Então isso eu achei bacana Poupa trabalho E se você tiver aqui Project Fly Você pode usar também Redes Multijogador Ah, Not Found Beleza Mas é pra isso que serve Pra você importar E exportar os dados De um programa para o outro O exportar é aqui Eu não usei nenhuma vez Mas tá aqui Privacidade Dentro de privacidade Eu não mexi Eu deixei tudo em public Porque eu quero que as pessoas Possam me encontrar E encontrar o canal também Mas você pode deixar isso privado Ou somente friends E aí você vê Como é que você quer Que o software Reconheça você E mostre você Pra galera que tá voando Tá bom? Conexões Em conexões aqui A única coisa que eu fiz Foi colocar aqui Os meus códigos Da Redeval Da VATSIM O meu nome no Simbrief O resto aqui eu não uso E eu autentiquei o Discord Então ele automaticamente Me pôs dentro do Discord Tá? E o Navigraph Se você é um subscriber Do sistema Navigraph Você pode autenticar E aí o AIRAC Data Vai ser sempre atualizado Com base na sua inscrição Lá Se você não for inscrito No Navigraph Ele te presenteia Com um AIRAC bem velhinho Do ano de 2019 Mas tá lá Tá bom? E Save Changes Você salva o que precisa Aqui App Settings Aqui a gente tem Configurações gerais Coisas simples Que a gente tem Qualquer software Minimizar pra barra de tarefa Iniciar no login Habilitar Reach Presence To Discord O idioma Ele detecta sozinho Chegou português Verificar atualizações Sempre que você entra Igual o SintoKit Pro Ele já vê se tem ou não E Log e Third Party Eu não usei aqui Mas são coisas que a gente já sabe Que estão comuns De todo software Planejamento de voo Aqui você deixa em formato Lido Que é o formato que a gente usa Lá no Simbrief E quilogramas no Brasil Agora se você prefere Libra Você vem aqui e coloca Pounds Enfim Troca pro jeito que você quiser Simuladores Isso eu achei legal também Eu não fiz nada Ele detectou todos os meus simuladores Nas suas respectivas pastas O SintoKit Pro Eu preciso especificar Onde eles estão instalados Isso eu gostei Ele é bem Bom, é Orbix né E a única coisa que eu tive que fazer Instalar o plugin do X-Plane Então eu cliquei em instalar Aqui está desinstalar Porque eu já fiz Mas estava em instalar Eu instalei o plugin do X-Plane E ele realmente Instala um arquivo .mac Acho que eu olhei lá O que é que ele instala E ele instala esse plugin Para ele reconhecer o X-Plane Meu Funciona nos três simuladores Os três simuladores Registro de alterações É para você ver O V-Log Quais foram as mudanças Que aconteceram Nas versões E é isso Passamos aqui Pelas configurações Amigos Cara, eu não tenho nenhum amigo ainda Depois vocês me adicionam aqui Para a gente ser amigo Tá bom Pesquisar Aqui é para pesquisar aeroportos Voos usuários E acabou É um programa tão simples Que quase que eu resolvi Não fazer Um vídeo dele Porque eu achei muito simples Mas eu falei Cara, sempre tem alguém com dúvida E sempre tem alguém que não conhece Como eu mesmo Não conheci o software Então aqui Estamos apresentando O mapa Em mapa Você cai dentro do mapa Como no SintoKit Pro Como em qualquer outro software Desse Nipe Em voos Se você já fez voos Seus voos vão ser registrados aqui E aqui vale uma curiosidade Eu gostei Quando eu li De que esse software Ele exibe Você Ó Deixa eu clicar aqui Em mapa Ó Fechar aqui Eu não quero voar Tá vendo essas pessoas Aqui que estão voando Existem pelo menos 24 tipos de cor E modelinho de avião Para representar o avião E ele é inteligente O suficiente Para se conectar Com todas as redes Por exemplo Eu posso deixar aqui A rede volante exibindo A VATSIM Junto com a Ival Junto com o FS Cloud Todo mundo junto Porém Ele não é redundante Quando um amigo seu Tá conectado na Ival E ao mesmo tempo Ele tá dentro do Volanta Ele exclui o avião Que seria o da Ival E mantém só o do Volanta Porque ele tem O servidor Do Volanta Fica atualizando as informações A cada 5 segundos Quando você está Nas fases críticas Então a posição Vou clicar num avião qualquer aqui Clica nesse avião aqui Então todas as informações Que você tem Desse voo Ou seja A seed que ele tá executando O perfil que ele tá As previsões Tudo aqui Tudo isso daqui É atualizado De maneira muito precisa Apenas quando você nivela E deixa de ter Realmente Uma alteração De altitude Ou de bank Que aí ele fala Pô O cara estabilizou Aí ele aumenta O espaço Do refresh De posição E por que isso? Pra não dar lag Pra não deixar Sua conexão lenta Porque ele tá pingando Você toda hora Pra saber onde você tá E aí ele amplia E isso alivia O servidor do cara Lá também Da Orbix Pra que o sistema Fique rápido Porque é muito rápido Você pode deslizar O mouse A vontade Olha aqui O cinto kit pro Não é rápido Desse jeito Não é Vou lá nos Estados Unidos Tá cheio de gente Cara é muito rápido Então o que eu mais gostei Do software É a velocidade Olha o tanto de gente Usando no Brasil já É a velocidade Do software Porque ele é renderizado Por GPU Certo? Olha que legal isso Outra coisa Que ele tem também Aqui como eu já abri Quando eu cliquei aqui do lado Ele vem em configurações de mapa Você pode exibir a rota planejada A sua rota Voos na sessão Como eu falei As redes Quais que você quer Que sejam exibidas Os aeroportos Heliportos Enfim Isso aqui é pra você escolher Tá vendo? Viu? Se esse Navidata funciona Funciona É defasado Mas funciona Vou clicar em load Lave data Ele vai pegar o ciclo 1908 Vai carregar trocentos fixos Navades Upper and lowers Airways E exibe tudo Bonitinho Na tela Cadê minha Ribeirão Preto? Aqui Ribeirão Preto Beleza Pegou tudo Os fixos Opiluve Saída Opiluve Tá tudo aparecendo aqui Saída Potbar Então Isso aqui é defasado É o 1908 Pra quem é Tem a inscrição do Navigraph Vai ser o ciclo Mais atual Entenderam? Tranquilo né Eu vou desligar as Airways aqui Senão fica realmente muito confuso Desligar esses fixos também O que mais que a gente tem aqui? Labels Labels é pra você tirar os nomes né Se você não quer que nada apareça Eu posso deixar aqui Fixes Labels Olha lá Aí eu coloco e tiro os nomes Dos fixos né Não faz sentido Tem que deixar né Os nomes Modo 3D É um negócio que eu gostei bastante Porque Meu Não tem jeito de explicar Olha Eu tô aqui com a vista Topside Ok Tô olhando de cima Pra baixo Se você segurar O botão primário Você arrasta É o pan E o botão secundário Se o modo 3D Tiver habilitado Ó Ó Ó O que você consegue fazer Cara Eu não conheço nenhum software Que faz isso Tá Ele consegue projetar Em três dimensões As altitudes Dos aviões Então quando você acha Um colega aqui Por exemplo Esse cara aqui Eu vou clicar nele Ó Ele tá Olha lá Altitude Quase 7 mil pés Ó Tá vendo Mantendo quase 7 mil E está realmente tridimensional Ó Então a gente consegue ter Uma percepção De Olha que legal A rota De onde ele decolou Decolou aqui Tá vendo Ó Ficou em Goiás Começou a subida E tá indo Ó Então isso que é o 3D Se você desliga Ele é plotado no chão Tá vendo Ó Você ainda consegue mexer O cenário Ó Mas ele é plotado Direto no chão Tá Eu gostei Bastante disso aqui Se você clicar aqui Em voltado Para o norte Aí ele fica sempre Apontando para o norte Deixar o modo 3D ligado Que eu curti Essa função aqui O que mais que a gente pode ver Bom Acabou A parte de configurações de mapa É isso Aqui em voos Eu não tenho nenhum Aeronave Vamos ver as aeronaves Essas aeronaves aqui Foram Baixadas Pelo software Porque eu tenho O Cinto Kit Pro Instalado Com toda essa frota De aviões Lá dentro E ele fez a leitura Ah Dei Ah não Tem um avião aqui Que eu usei recentemente Que foi o Deixa eu achar ele aqui C25 C68 Deve estar lá Para a final CRJ Aqui ó CRJ Ó Esse aqui Eu vou clicar aqui É enviar imagem Vou abrir as minhas imagens Que estão aqui dentro Do OneDrive Captura de tela Cadê meu CRJ É um dos Aqui ele ó Dei dois cliques Ele vai carregar a foto Pronto E aí você tem a foto Do avião E aí você acerta depois A matrícula Para ver se está certinho O nome e tudo mais Airline Por exemplo Você pode clicar aqui ó Passar E Do Aqui ó E clica aqui E aí você vai organizando A tua frota Eu achei isso muito legal E ele faz totalmente O track Do seu avião Então ele vê As horas de voo Total de voos A distância Que você percorreu Aonde você pousou O avião da última vez Para você continuar o voo Combustível Ele consegue medir Por exemplo O seu toque também Aonde você tocou Na pista Porque olha o grau ó Olha o grau Eu vou tirar aqui ó Esconder a aeronave Não deixa a aeronave aí Ó Mapa Volando Vamos aqui Opa Clica Tem que clicar aqui Depois você clica aqui ó Aí Clica aqui por exemplo Em Guarulhos ó Ó Estamos aqui em Guarulhos Ele faz o desenho Ó Que legal Os aviões parecem que estão flutuando Tá vendo ó Eu vou desligar aqui ó Eu vou recentralizar Mas eu vou tirar o 3D agora Aí Só pra gente poder falar Aí Agora os aviões estão colados no chão Não estão voando mais É Uma coisa que eu gostei Ele consegue saber Aonde você tocou na pista Então você veio aqui pra posar Na 09 Da esquerda Em vez de você tocar aqui Você tocou aqui no meio Ó Ele te dá essa informação Com quanto de FPS É FPM né Quantos feet por minuto Você tocou na pista Então ele é bastante integrado Com o simulador Leve Achei ele muito leve A coisa que eu gostei Ele é muito leve Bom Só tem coisa boa Ah Antes da gente falar Desafios Ele A Orbix investiu Num estilo de programa Onde ela vai ter Mais pra frente Não agora Mas ela vai ter mais pra frente Aqui Um sistema Que é o seguinte É pago O sistema hoje Está gratuito Ele é beta Você se cadastra Você vai usar Com as funcionalidades Que eu estou apresentando Mas ela pretende Ir incluindo Novas funções Só pra galera que comprar Pra galera que pagar Então na versão Payware Vai ter coisas Que nós Que vamos usar aqui O Freeware Não vai ter Não sei quais serão ainda Ela colocou no Roadmap Algumas coisas Que ela quer implementar Sem compromisso Ela não deu como compromisso Mas falou que vai ter Então a gente tem que esperar Pra ver o que ela vai Realmente implementar O que ela vai trazer Ela colocou lá No Commitment Então assim Sem compromisso Beleza E ela criou esse negócio De desafio Que tem muito a ver Com o que a gente já tem Dentro do 2020 né Onde você pode ir criando Aqui Criando não Você pode ir participando Desses desafios Com os amigos Porque uma vez Que você está dentro Do volante Você pode adicionar amigos E aí Isso a gente já tem No 2020 Mas enfim Tem isso aqui dentro também E aí você vai Curtindo aqui os desafios Esse aqui é pra manter A galera engajada Pra manter você usando Com vontade De fazer o desafio E bater seu amigo Tem todo um por trás aí E aí a gente passou Por todos os menus Desafios, aeronave Voos, mapa Fechou Eu ainda não estou conectado Porque o meu simulador Não está Quer ver? Vamos conectar Eu vou entrar aqui Em algum lugar E vocês vão ver Como que o meu avião Vai aparecer Carregamos Vamos dar aqui Pronto para voar Estamos aqui em Ribeirão Tá turma Vamos ver aqui Voltar pro software Bom, olha lá Olha lá que interessante Ele já pegou O meu prefixo Papatango Fox Limit X-Ray E por que ele está mostrando C172? Porque todos os meus aviões Têm o mesmo prefixo Porque quando eu vou Fazer o streaming Papatango Fox Limit X-Ray É a matrícula que eu uso Mas não tem problema Ele sabe que é um DA62 Porque ele leu Mas pelo prefixo Ele jogou CESA 172 Mas você pode trocar Na verdade o DA62 Aqui é esse prefixo Aqui Porque eu ainda não Coloquei isso pra ele E aí você pode trocar O seu indicativo de chamada O seu número de voo No caso de Airbus Por exemplo Trocar o avião aqui O avião ele não deixa clicar Porque ele está lendo Direto do simulador E aqui sim Ele deixa a gente trocar Porque é a matrícula Que eu acabei de fazer A troca por aqui Ele sabe que estamos Em Leite Lopes Mas ele não sabe O destino ainda Suponhamos que a gente Queira ir pra Franca Sink Tenente É isso aqui Franca Pronto E alternando Vamos por Sei lá Serra Delta Juliette Oscar Vamos lá Pra São Joaquim Então beleza Tem aqui um planinho de voo Você pode adicionar Um plano de voo Não usar um plano de voo Terminar o voo Vou adicionar um plano de voo Pronto Adicionei E aí eu posso importar Do Simbrief Caso você tenha feito O voo dentro do Simbrief Lógico Com a mesma rota Você vai conseguir Fazer o download Aqui Do mesmo jeito Que a gente faz No Sinto Kit Pro Aqui não vi diferença Importar um arquivo Beleza FLP Deixa eu ver Ele lê PLN XML RTE E FMS Que é do Flight Simulator Então esses carinhas aqui Você pode importar Ele vai fazer a leitura Bonitinho Colar uma rota O nome já fala Ctrl C Lá no seu Sei lá PFPX E no Ivila Por exemplo E joga aqui dentro Ele vai fazer a leitura Dos waypoints Ou não Porque o Irak Aqui é defasado O que mais Isso Salvar a rota Terminar o voo Terminar o voo Não Tá feito aqui Agora a única coisa Que eu vou fazer É me conectar Na minha posição Aqui em Ribeirão Aqui Vou fazer uma decolagem A gente vai ver Como é que isso aqui Vai fazer Vamos dar uma olhada Minha tela Opa Fechei o aplicativo Sem querer Mas abre ele de novo Já abriu Já Rapidão Deixa ele se conectar Vocês vão ver A movimentação Acontecendo ali Um pouquinho De zoom Out Aqui Um pouquinho Mais longe Estou vendo Muito pouco Da tela Aqui E Fechado Aqui Type Up Vem Vou com a câmera de fora Que talvez fique mais fácil Para mim Aí Olha lá Que bacana Esse é o Tracking De voo Ele vai fazendo Toda a Leitura Do que você está fazendo E de maneira Muito rápida Eu achei Eu não achei Que ele Pesa Dentro Do simulador Eu testei No 2020 Que é um simulador Pesado Por perto Também Mas em todos eles Eu achei Que performou Super bem Sem roubar Potência Da máquina E ele Renderiza Muito rápido E isso aí Eu acho Que é porque Ele roda Com a API Vulkan Por que eu estou Insistindo nisso Porque o X-Plane Vulkan Cara É maravilhoso Roda leve Roda rápido E como tem Os arquivos de Vulkan Aqui dentro Do diretório De instalação Dele Aliás História de instalação Achei estranho Ele não pergunta Na hora que você fala Que quer instalar Você viu como é Que é Ele está pronto Ele não deixa você escolher Eu gosto de jogar as coisas De instalação De fazer simulator No HD próprio Que eu tenho Para ficar Organizado Então A gente está com O voo ativo O que a gente tem Dentro de um voo ativo Se eu abrir Informações do voo Seguir o voo Aí ele vai seguindo Agora Ele não estava seguindo Ele estava com a imagem Estática Mas se eu der Um zoom Aqui mais A gente vai ver Que ele vai andando Agora Olha lá E aqui tem Configurações Editar a rota Cancelar o voo Mostrar estatísticas Adicionar uma nota Ou enviar uma Mostrar estatísticas Olha lá que legal Ele faz toda a leitura Altitude Aprova Ground Speed Tempo restante Chegada estimada Porque a gente está indo Para a franca Chegada estimada Restante Então Enquanto um software Gratuito Para a gente ter Acompanhamento de voo Achei muito legal Uma opção muito bacana Tem que ver O que a Orbix Vai acrescentar depois Porque Eu quero ver O que a Orbix Vai querer colocar Ela vai cobrar Só que assim Software da Orbix Galera É muito bom Eu tenho Orbix Para o Prepared Tenho Orbix Para o X-Plane Cara É muito bom Vamos ver se ele faz Ali a leitura Mesmo do Do toque É muito bom Eu estou um pouco Curioso para saber O que eles vão Acrescentar na versão Paga Vamos ver Mas por hora Eu achei fantástico Ele é gratuito Quanto beta Olha lá Desvio detectado Definir Lady Lopes Logo no novo destino Bem inteligente Bem inteligente Sim Destino novo Aqui é o Lady Lopes Traz para cá Para a gente ver Um pouquinho mais de informação Fizemos um 360 Rapidão aqui E aí ele zera as informações Realmente ele captou Tudo isso aqui Eu acho que a gente tem que Fechar o voo Porque ele não sabe Se a gente terminou Ou não Deixa eu dar Um tela cheia Aqui agora Aí eu venho aqui Arrasta para baixo Não Quero clicar aqui Seguir o voo Eu quero fazer o seguinte Ocultar as minhas estatísticas E eu vou dizer Que o voo está terminado Terminar o voo Logo aqui Beleza Revisar o voo Ou começar um voo novo Vamos ver Revisar O que ele aparece Ah que legal Ele faz É o tracking Ele vai gravando as posições E te mostra tudo Que você fez Acho que inclusive Se eu ligar o modo 3D Olha que legal Turma Inclusive mostrando Está vendo Que tem uma Uma subida Ali Ele mostra Realmente Que houve uma mudança De altitude Ali Foi fazendo assim Está vendo Bem legal Esse botão aqui Landing Aí é aqui Onde ele te dá As informações Você posou com Menos 187 Com 109 nós Olha que legal Ele pega até a velocidade Que você tocou O wind E o lugar Que ele está mostrando Ali É onde você tocou Na pista Eu aproximei aqui Você viu que eu dei Uma flutuadona E tal E só aqui Que realmente toquei Então são informações legais Para você pedir pose Naqueles desafios Por exemplo De pose Que você tem que tocar No lugar certinho Lá no 2020 É legal Você consegue ter Uma precisão melhor De onde você está fazendo Onde você deveria estar fazendo Deixa eu flutuar mais Deixa eu tocar antes Eu gostei Eu gostei É um FB completo Aí vai a minha avaliação Agora das partes Prós Os contras Os prós eu já passei Não Ele não é um FB completo Hoje Se você já é usuário Do Navigraph Ou do Ivelas Soft Você tem um FB completo Tá Bem legal E o Cintokit Pro Que é o concorrente Desse cara aqui A Orbix Mirou no Cintokit Pro Porque uma das coisas Que está no roadmap Delas A desenvolver É a parte de streaming Que o Cintokit Eu uso Inclusive nos vídeos Aqui do canal Se esse cara aqui Melhorar E tiver uma parte De streaming Com overlays Legal Provavelmente Eu começo a usar Esse aqui Também Mas o Cintokit Pro Hoje É a ferramenta Mais completa Que os youtubers Que transmitem A aviação Usam Além do Fly Live Mas o Fly Live Ele dá tanto crash Que eu abandonei ele O Cintokit Está muito mais estável E não dá crash Nas minhas transmissões Esse cara aqui Eu gostei Porque ele é leve Não rouba Recurso da máquina Então ele é um sério Candidato A começar a aparecer Aqui no canal Quando ele virá Quando ele tiver Ferramentas Para streaming Por enquanto No meu caso Como eu já uso A Evola Soft Little Neve Map E o próprio Cintokit Pro Fica como um cara Bacana para a gente Conhecer Saber que existe Mas convido vocês A conhecerem Isso aqui Isso aqui tem futuro É da Orbix Que é a mais gigante Da simulação de voo Não tem jeito Dos caras Enfiar A mão deles Num negócio ruim Eu gosto muito da Orbix Sou clientão da Orbix Compro Cara Muitos anos deles Tenho certeza Que vai ficar bom E mesmo ainda beta E ainda freeware Ou seja A gente não está Com todas as funções Que vai ter no payware Já está legal Eu gostei do software Ele é bem completo Então convido você A experimentar Entra no site Eu vou deixar o site Aqui na descrição Como eu sempre faço Mas eu já mostrei No vídeo Onde vocês entram Instalem Se quiser usar via browser Porque ele tem Totalmente integração Com o celular Você pode fazer O track do seu voo No seu celular Isso o Cinto Kit Pro Não faz É bacana Eu não usaria Eu estou voando aqui Vou pegar meu celular Para ver o voo Eu vejo aqui na tela Do lado Então assim Mas enfim São coisas que ele tem também Então tem que fuçar Tem que ler Ele é tudo em português Bem fácil Tem gente de você errar E legal que tem a comunidade A gente começa a fazer a comunidade Vai se conhecendo aqui dentro Então eu vou deixar até o meu nome aqui Se vocês quiserem depois me adicionar A gente fica amigo aqui No Volanta Que não é volante de Gran Turismo Adoro volante de Gran Turismo Mas não é o caso aqui Eu não sei de onde eles tiraram Esse nome aqui de Volanta É, tá bom Bom, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do review que eu fiz Foi um review bem simples Mas é bem Você viu A gente passou tudo Rapidinho aqui Num bate-papo de que? Meia hora aqui Nós passamos tudo E conhecemos esse software Que tem tudo Pra ser um cara A gente começar a ver Bastante aqui no canal Porque é um software Legal E com boas informações Muita coisa legal Que ele mostra pra gente Beleza? Se curtiu o vídeo Turma, não esquece Deixa um like no vídeo Porque vocês ajudam muito Quando vocês deixam o like também Confere a inscrição Se você já é do nosso canal Já faz parte do time Da equipe aqui Muito legal Mas se você ainda não é Confira os vídeos Vê se você gosta A gente fala muito Do simulador de voo aqui Se você também gosta desse hobby Você tá no lugar certo Aqui E também Liga o sininho Pra não perder Os vídeos futuros Que a gente coloca Toda semana aqui Séries e tudo mais Combinado pessoal? Espero que vocês tenham gostado Do review Eu gostei de fazer o review Pra vocês Obrigado por ter assistido Esse daqui A gente se vê No próximo review de novidade Aqui no FLX Brasil Simulação de voo Se cuida galera Um abraço Até lá Tchau 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 Tchau